E eu vou deixar agora essa parte da adoração que já começou com o Ministério de Adoração da IPAM com a minha amiga Ana Paula Nóbrega que veio para restartar nossa primeira imersão que aponta para a nossa conferência Profetizando as Mulheres. Muito bem-vinda, o seu microfone já deve estar todo serializado. Foi esse, foi separado para ela? Não foi aquele outro melhor não? Esse é melhor? Então tá, quero o melhor para ela, tá? Que maravilhosa. Todo mundo te ama aqui demais, Ana. Eu que estou feliz. Eu ainda dei... Saiu correndo. Amém, amém. É verdade isso, é verdade isso. Amém, feliz demais. Desde a última conferência que nós tivemos juntas e agora aqui na IPAM eu quero que você se sinta à vontade para ministrar no povo. Eu sei que você é uma cantora profeta. Eu sei que você tem em você a chama profética. Você é uma pastora também, seu marido, sua equipe. Você vai apresentar melhor, né? Vai falar da sua banda de três. Pra que mais? Daqui a pouco eles voltam. Quando voltar a lei, né? Quando a gente conseguir voltar tudo de novo. Mas eu quero dizer que você é muito bem-vinda e que agora o tempo está contigo. Eu depois pego só para dar a palavra final. Eu tenho um texto reservado para o povo. Mas eu acredito que você que vai preparar, assim como a equipe da IPAM já começou, preparar o coração do povo para a palavra que logo virá. Mas a gente está com o tempo. A gente veio mesmo para passar o dia aqui. Nosso horário final é 14 horas, mas tem gente orando para passar. Tem gente falando, meu Deus, se a gente quer no poder, se a gente começar a ser curado e todo mundo sai andando. E a gente está pelo Senhor hoje. Nosso descanso é o Senhor hoje. Jesus é o nosso sábado. Então, nós estamos no sábado do Senhor. Ana, contigo. Sim, Deus, sim, Deus Põe a tua palavra em nós Hoje é dia de mergulharmos em ti Tu és o verbo, tu és o verbo, Jesus Tu és a palavra, tu és a palavra O princípio era o verbo, o verbo era Deus E o verbo estava com Deus E hoje é dia de mergulharmos na palavra Ele é a palavra Aí no seu lugar diga, eu quero mergulhar na palavra Quero mergulhar, quero mergulhar na palavra Tu és, tu és a palavra, Senhor Tu és a palavra, Senhor Sejas livre Sejas livre Toma o teu lugar Você pode agregar a sua mão, a sua voz E dizer, sejas livre Sejas livre Toma o teu lugar Oh, seja livre Espírito Santo Sejas livre Toma o teu lugar Nessa manhã Nessa manhã Sejas livre Toma o teu lugar Aleluia 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 Senhor, meu Deus Tua presença Tua presença O meu prazer Eu amo Te adorar Eu amo Levanto a Ti Minhas mãos em rendição Vem sobre mim reinar Sejas livre Sejas livre Toma o teu lugar Vem Deus Vem Deus Tua glória Vem me transformar Me transformar Eu te exalto, Senhor Glorioso Outro Deus igual não há Tu és santo, Senhor Grandioso Sobre toda terra Sobre toda terra Toma o teu lugar Aqui, Deus Sejas livre Toma o teu lugar Vem me transformar No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Oh, na tua igreja Tua glória Vem me transformar Vem me transformar Me transformar Eu te exalto, Senhor Glorioso Glorioso Outro Deus igual não há Não há Tu és santo, Senhor Grandioso Aqui na Ipô Em nosso meio Eu te exalto Eu te exalto, Senhor Glorioso Glorioso Outro Deus igual não há Tu és santo, Senhor Grandioso Sobre toda terra Toma o teu lugar 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 Declari Declarei Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar No Rio de Janeiro No meio da igreja, na Tua noiva, Senhor Toma o Teu lugar nas famílias Toma o Teu lugar em cada homem, em cada mulher Toma o Teu lugar, Senhor Exalte o nome daquele É o nome mais lindo de todos É o aleluia Minício eras a palavra Com Deus o Altíssimo O mistério de Sua glória Cristo em Ti te revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Só o Teu nome é Jesus Deixou o céu para buscarmos E veio pra nos resgatar Amor maior que o meu Que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Nome de Jesus Exalte mais Exalte mais Exalte mais Adore mais Ele é digno Sou Ele é digno Viemos por ti Viemos por ti Tu és tudo o que queremos A morte A morte venceste E o vento rompeste A tumba vazia agora está E o céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Pois ressuscitaste E vivo E vivo És invencível Inigualável Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e sempre Teu é o reino Tua é a glória E acima de Aleluia Poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome Teu nome Pelo que Deus Ele exaltou sobremaneira Ele deu o nome Que está acima de todo nome E Ele é És invencível Inigualável Hoje e pra sempre 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 Eu recebe Recebe Tudo é para Ti De todos Ele está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso Poderoso Declare igreja Declare igreja Poderoso esse nome é O nome de Jesus 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 Maior que Moisés Maior que Elias Maior que todos Maior que todos Ele é Maior que todos Exaltado e vive Vive, vive Para sempre Aleluia Em tempos tão difíceis Que eu e você Temos passado Nós podemos Erguer a nossa mão direita Ergue a sua mão direita Bem forte E declare a palavra Após mim Cristo em nós Cristo em nós A esperança Da glória Exalte a esperança Da glória A esperança Da glória O mundo não tem esperança Mas a esperança Da glória Vive em você A esperança Da glória Vive em você Se 2020 Falhou Se 2021 Sabe lá Deus Como vai ser Se não tiver filho Casa Bens Mulher Contudo Cristo em nós Ninguém vai tirar Cristo em nós Ninguém vai tirar Cristo em nós A esperança Da glória A esperança Da glória Oh Cristo em nós Cristo em nós É a maior A esperança Da glória Oh Oh Da glória Cristo em nós É a maior A esperança Da glória Oh Da glória A igreja pode dizer isso Cristo Cristo em nós É a maior A esperança A esperança A esperança Da glória Oh Da glória Cristo em nós É a maior A esperança Da glória Oh Da glória A esperança A esperança Nunca falha A esperança Nunca falha Não 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 Quem espera Em Deus Sempre alcançam Como Abraão tinha creu na palavra E Deus cumpriu a sua promessa Como Moisés ouviu de Deus que havia uma terra prometida e Deus lhe cumpriu a promessa Como Josué um dia creu que atravessaria o Jordão e herdaria a terra e Deus cumpriu a promessa Como o Senhor falou através de Joel E nos últimos dias derramarei o meu Espírito Derramarei do meu Espírito Sobre servos e servas Não só sobre cantores, sobre pastores, não Não só sobre teólogos, não Se você creu nisso, você se enganou Alguém enganou, alguém enganou você Não, não só no altar o Espírito virá Mas virá sobre servos e servas Sobre humilde, sobre o culto, o inculto O Espírito desceu sobre todos O Espírito desceu sobre todos Até crianças profetizam na presença do Senhor É que eu sou mão direita em alguém perto de você Em direção a alguém perto de você Dizendo a ele, foi sobre você que Deus derramou o Espírito Santo Sobre você, então começa Começa a dar lugar ao Espírito Santo Porque a palavra se cumpriu Oh, a palavra se cumpriu Oh, sobre você Sobre mim Oh Vem, Senhor, nessa manhã Mais uma vez E faz de novo, Senhor, no nome de Jesus Faz de novo, faz de novo Faz de novo, faz de novo Começa a edificar-se a si mesmo Falando em mistérios com Deus Nosso amigo, Santo Espírito Venha a aquecer os corações Oh, enche-me Vem com cura e todo o Seu poder O Teu poder Vem manifestar os Seus sinais Oh, e o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Aqui, Senhor Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Amigo de Deus É o que você é Amigo do Espírito Santo Esperamos 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 Pelo Teu Sopro Teu sopro de vida aqui Sobre nós Com Seu óleo Venha nos Anje Só pra quem quer Ele tem mais Sempre mais E com Seu fogo Vem nos Batizar Então batiza Com o Espírito de Jesus Cristo O que dizer O que dizer E o que fazer Quando Ele vem Vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui O que dizer, Senhor O que dizer Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Prepara-se Uma mesa Na presença Do inimigo Enche-me Com óleo Meu cálice Faça-nos bordar Nessa manhã O Senhor diz Eu tenho Um são para Ti Eu tenho um são Para a igreja do Senhor No Rio de Janeiro Para pisar na cabeça Da serpente Por isso Enche-te do Espírito Enche-te do Espírito Enche-te do Espírito E faz De novo E faz De novo O teu povo Clama a Ti E faz De novo E faz De novo O teu povo Abra sua boca E clama a Ele Mais uma vez De novo De novo O teu povo O teu povo Ele vem Ele vem Aqui Mas que ser Bem-vindo Nós te desejamos Aqui E ao sair daqui E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Quando Ele vem Quando Ele vem Aqui Mas que ser Bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Outra vez Aqui Pega sua mão a Ele mais uma vez Pedindo enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti para adorar Enche-me de ti para guerrear Enche-me de ti para avançar Para conquistar Enche-me de ti, Senhor Quantos irmãos cansados Senhor me dá essa visão espiritual de muitos irmãos cansados Guerreiros cansados Nessa manhã Ele tira o fardo Ele tira o peso Lança tudo isso sobre Ele Lança tudo, tudo isso sobre Ele Oh, e aprender de mim Aprender de mim Oh, e aprender de mim Depender de ti É de ti, Jesus É de ti, Jesus Tira todo o peso Tem uma canção que tem falado muito comigo Talvez é a tua história Deus conhece, declare Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte Avance mais um pouco Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Nas afrontas eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem me mandou parar Não, não foi o Senhor Volte Vamos liberar sobre eles Sobre eles Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Volte Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, filho, filha Eu vou te honrar Eu queria tanto agarrar ela agora e chorar nela, mas não posso Sai, Covid, da terra Ninguém te aguenta mais, Covid, a gente quer agarrar os profetas, beijar as amigas A gente quer chorar nelas Nós estamos falando em jardim, falando de identidade de certa forma Aliás, de certa forma não totalmente De quem nós somos, a nossa origem, nosso propósito, para onde nós estamos indo Quero cantar essa canção sobre homens e mulheres que falam dessa cura, falam dessa identidade Numa era de tanto cancelamento, eu quero dizer que Jesus não cancela você Como bem disse a Fernanda, é propósito de Deus que todos, a palavra diz que é do desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da salvação O inferno não é para nós, o inferno não, 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 Deus quer que todos, todos cheguemos ao conhecimento da salvação Eu quero cantar essa canção sobre você, só para você lembrar o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é forte, o quanto você é capaz Tudo que Ele diz sobre você, amém? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Não, a tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Creio sim E tudo que importa agora é o que a Tua voz me diz E ela me diz E ela me diz Que a minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Creio sim Tudo que eu tenho Rendo aos Teus pés Jamais ninguém Meu dinheiro, meu amor, meu ser Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, diz que forte sou E que seguro estou, se frágil me sentir Eu creio sim E que eu não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Creio sim Oh, creio sim Eu creio Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo que me diz No que diz sobre mim Obrigado Jesus Obrigado Senhor